O Balanço Geral de hoje mostrando uma batida que aconteceu ontem à tarde, foi no bairro Santa Luísa, em Varginha. Olha essas imagens aí, bem aqui próximo da TV Record, próximo aqui da Rede Mais, bem pertinho aqui da Rede Mais, ali embaixo. Olha, olha o diretor, aquilo ali é uma Fiorino que tá atrás do caminhão. Gente, o acidente foi impressionante, envolveu um caminhão e dois carros. O caminhoneiro disse para a polícia que estava subindo a avenida, quando o veículo não aguentou o peso da carga e voltou de ré. A carga de toras de eucalipto, eu falei, nossa, carga de toras de eucalipto, é carga de Chico Doce, olha lá, porrete, madeira, lenha, uma carga carregada de Chico Doce ali, ó. A carga de toras de eucalipto ficou espalhada na pista, por sorte, vocês acreditam que ninguém ficou ferido? Vamos ver essa reportagem ontem à tarde, bem próximo aqui da Rede Mais. Balança aí. O acidente aconteceu durante a tarde e a imagem é impressionante. O caminhão, que carregava toras de eucalipto, tombou na principal avenida do bairro Santa Luísa, em Varginha. Antes de tombar, o veículo bateu em dois carros e só parou na porta de um restaurante. Parte da carga ficou espalhada na pista e um dos carros chegou a ficar com as rodas para cima. Fiz contato com o motorista caminhão, segundo ele, ele estava subindo a avenida aqui e o caminhão perdeu a força. Estava carregado, voltou de ré, perdeu o controle direcional e chocou-se contra dois veículos que estavam estacionados, o Tucson e a Fiorino. A Fiorino estava descarregando no restaurante, mas só que o motorista viu e conseguiu sair a tempo e deixou desse jeito que vocês estão vendo aí. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista, mas, segundo o ajudante, no momento do acidente, os dois pularam do veículo. A atitude nossa foi pular, para não ter mais consequências. Aí a atitude nossa foi pular e aconteceu o que aconteceu. O caminhão é de Paraguaçu e foi carregado em um sítio em Varginha. A carga seria levada para uma fábrica de pneus que fica na cidade. Tanto o motorista quanto o ajudante também são de Paraguaçu. Momentos antes do acidente, eles teriam ficado perdidos no bairro. A primeira viagem que a gente faz, a gente não tinha costume de vir aqui ainda. É a primeira vez e já acontece isso. Horas depois do acidente, as toras foram recolhidas e a pista foi totalmente liberada. Segundo a polícia, a documentação do veículo e a carteira de habilitação do motorista do caminhão estão regulares. Os donos dos dois carros atingidos também não quiseram gravar a entrevista. Por sorte, ninguém ficou ferido.